Shalom Adonai, povo de Deus, que a graça do Eterno venha sobre a sua vida. Existe uma receita infalível para que você conquiste as bênçãos que você necessita. Existem soluções imediatas. Quando você busca no Todo-Poderoso, Ele traz respostas a favor da tua vida. A cada momento, a cada segundo do teu dia, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Adore a Deus acima de todos os problemas, acima de todas as coisas, porque essa é a maneira de atrair a bênção para o campo natural. É dessa forma que você consegue buscar, do mundo espiritual, a bênção que você precisa. Então, adore a Deus acima de todas as coisas. O versículo de hoje, meu amado e minha querida, se encontra em Mateus 6, 33, que diz assim, Amados, olha que palavra profética. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Quando você busca Deus, o reino dos céus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o milagre manifesta na área que você mais necessita. A cada dia, quando você se declara, diante da presença de Deus, que você precisa do Eterno, você quer a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, a unção poderosa, e você quer caminhar ao lado de Jesus, você recebe o extraordinário de Deus. Esse versículo lhe traz uma meditação e eu quero compartilhar com os amados inscritos aqui do canal. Jesus nos ensina que, ao priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que necessitamos será acrescentado às nossas vidas, será entregue em nossas mãos. Então, coloque Deus em primeiro lugar e confie que as bênçãos estão sendo manifestadas a favor de tua vida. Declare aqui abaixo, nos comentários, a oração que irei fazer junto contigo. Declare, escreva, Senhor poderoso, eu coloco o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar em minha vida. Confio que todas as coisas que eu necessito estão sendo acrescentadas em minha vida. Agradeço a Deus pelas bênçãos que já estão sendo liberadas e estão se manifestando em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te adoro, eu te busco, pois eu creio no teu sobrenatural. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e declare aqui abaixo, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo de Confissão Diária. Shalom, shalom. 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 Obrigado.